Você ficou até que ano com o músculo de instrumento? Eu até 90 e pouco, não parei, né? Às vezes me chamam para gravar, mas não parei nunca. Graças a Deus, não para. Por que você para com um instrumento? Você enferruja. Essa é a verdade. Quem para, não é que... Ele pode desenferrujar. Precisa ter força de vontade para... Mas o ideal é você não parar nunca. Principalmente baterista. Se o baterista começa a ficar flácido, entendeu? O cara tem que fazer... Qualquer instrumento. Guitarista, baixista, tecladista, o que seja. Sax, tudo. Trupete. Qualquer instrumento, você precisa estar sempre tocando. Porque senão você atrofia. Uma coisa que atrofia mesmo. E estar sempre ouvindo coisa nova. Coisas boas, novas. O que está difícil, né? Mas tem o Fusion. Eu acho que de 90 para cá, a música pop no mundo inteiro, a música deu uma caída muito feia. Até 89, vai até 90, tinha alguma coisa que estava legal. Depois de 90, eu acho que musicalmente, o mundo, eu não estou falando do Brasil, a música popular mundial deu uma caída vertiginosa. É muito difícil de eu gostar de alguma coisa. A não ser o Fusion. Que o Fusion foi uma coisa que só acendeu, na minha opinião. O Fusion não é uma música popular. Nunca vai ser. O povo não vai ouvir, não vai curtir. Mas eu estou falando musicalmente, óbvio, né? Quer dizer, então... Então, eu não sei o que vai acontecer nas próximas... Daqui para frente, eu não tenho nem ideia. Eu estive em um karaokê japonês agora, semana passada, com os amigos meus. Eu tenho muitos amigos japoneses. Adoro eles, né? Adoro a colônia. Eu acho muito legal. E eles estavam me falando. E eu falei, pô, bicho, e aí? Como é que está a música no Japão? Que eu estou por fora, né? Como é que está hoje? Nenê, é rap. Eu falei, o quê? Rap japonês? Preciso ouvir, bicho. Por favor. E eu falei, mas como é que é o rap? É, a japonesada imitando os negão. Você imagina, bicho. E diz que está vendendo pra caramba lá no Japão. Eu não sabia disso. Eu não tinha essa informação. Nem esperava isso. Eu esperava. Não dá pra esperar isso, bicho. Rap japonês. Eu estou louco pra ouvir. Bicho, deve ser engraçadíssimo. Deve ser engraçadíssimo. Eu estou louco pra ouvir. Por aí você vê que até lá, quer dizer, furar uma cultura tradicional pra caramba, mais tradicional que o Japão, que a japonesa, a cultura japonesa é muito difícil. Por aí você vê como é que é a tendência. E não adianta a gente querer falar mal do rap, ou querer falar mal disso, ou falar mal de qualquer coisa. A gente tem que respeitar o que está fazendo sucesso. Se está fazendo sucesso, é porque tem alguma coisa a ver. A gente nunca pode falar, ah, eu não gosto dessa banda aí porque é ruim. Posso não gostar musicalmente, mas eu tenho que respeitar. Porque se está fazendo sucesso, é porque tem público. E se tem público, você tem que ficar quieto. Entendeu como é que é o negócio? Então, é isso aí. Mas você ouve música nova, procura conhecer? Algumas vezes. Eu ando muito de motocicleta, então eu escuto muito pouco música, né? Eu ando mais de motocicleta, de carro, de carro eu escuto. Quando eu estou de carro, eu escuto a Alfa, que só toca música americana, inglesa. Tem umas coisas boas. Tem algumas coisas, mas tem muita coisa que eu acho que o Maré de chegou. O Maré é que perto, né? O Maré, não é longe. É ali perto, lá a gente viu. Ah, sim. O Nenê vai ter. Legal aqui, Nenê. Legalzinho, né? Você vai ver lá em cima o grande estúdio do seu amigo. É. O estúdio, o forte estúdio legalzinho. É, vou te mostrar lá depois. Mas Nenê, eu queria... Antes a gente estava falando sobre as... As experiências de estrada e tal. Você falou que... Os shows que você fez antes da... Da... Da experiência com os Originals. Mas você teve uma fase muito legal aí. Breve, mas foi com o The Silvas, né? Foi uma coisa... Com certeza, o Liminha. O Liminha. O Liminha. O Liminha e o Barone. Puxa, foi... O Liminha me ligou e falou... Bora, né? Vamos fazer xébos, feitos. Pô, meu. Vamos... Achei legal. Tem até uma foto aí, você viu? Sim. Então, aí o Liminha me chamou lá para o Rio, né? Fomos... Ensaiamos lá. Fizemos quatro shows no Hard Rock. Foi... Com convidados. A gente fazia umas oito músicas instrumentais. Depois... Depois veio... Numa das vezes veio o Frejá. No outro veio o Samuel. Samuel Rosa. No outro veio o Gabriel Pensador. E no outro veio... Ah, o... Tony Garrido. E fizemos os Rock and Roll lá. Fizemos Jimmy Hedges. Fizemos... Foi uma experiência... O Liminha, ele tem gravado isso aí. E ele já regulou para você, né, Marcelo? É. Mas eu nem cheguei a ver, nem cheguei a ouvir nada. Mas devem ter filmado também, né? Talvez, talvez tenha filmado. Eu não lembro, mas... Foi uma experiência muito legal. Tocar com o Barone. O Barone manda uma batera legal para o Caramba. E o Liminha solando. O Liminha solando. O Liminha solando e tal. É, você tocou com o Liminha. Aliás, como é que essa história que ninguém fala, que você entrou, saiu rápido, como é que foi a história com o Liminha? Eu, na realidade, fui emprestado. Embora. Embora os mutantes não acreditassem, por que que eu não queria ficar na banda? Eu não podia ficar na banda, porque eu tolo com o Sol Norte cada dia. Entendeu? Então eles queriam. O Arnaldo saiu. Eles não tinham quem colocar no lugar. Tinha que ser um teclavista que, além de tocar, tudo que uma outra pessoa criou. não é a mesma coisa que você toca o que você cria, é uma coisa que você toca o que outra pessoa criou. No meu caso, eu tive que escrever tudo, passar tudo para o papel, fazer uns ensaios, ficando natural. E como eu tinha os teclados, tinha o Mini Movie, sabia usar como... Então eu fui. Eles falaram comigo, eu falei que eu ia fazer esses shows, os shows que eles iam fazer. Uma série de shows. E fui até capotar o caminhão. Tinha um Aron Hammond, um Lesbio, cortou o Aron pela metade, foi uma merda. Você ficou a fazer shows com eles, então? É, é. Foi uma merda. Foi uma merda. Não me fazia até hoje. Aí que eu cheguei em São Paulo, depois da discussão, todo mundo sumiu. O sargento sumiu, o Arnaldo tinha saído, estava pirado. E os instrumentos lá na cantareira, tudo fodido, tudo... Tive que pegar o caminhão para ir lá buscar tudo. Cadê os caras? O Aron todo arrebentado, tive que pôr, gastou uma grana para o Aron. O Hammond, né? O Hammond, aquele Hammond, e a Lesbio também. E a Lesbio também. E a Lesbio também. Os machos, pôr. Um urso. Os machos, e mais uma para toda aquela paralelagem snake, que eu cobrei uma puta paralelagem snake. Eu lembro. Tinha todas umas caixas douradas. Eu lembro. Uma poçoada. Ah. Tinha coisa pra caramba, tomando eco, tinha coisa pra caramba. É, eu sei, é. Mas enfim, você ultimamente também estava tocando com o Traj, né? Tô com o Traj. Como é que foi essa experiência aí? Ah, é, foi legal. O Traj é um conjunto... Você gravou e foi pra estrada, né? Divertido, é um conjunto alegre, assim, o som deles... Eu gosto. Eu gosto muito. É rock, assim, é pauleira, entendeu? É... Conjunto crítico, quer dizer, não tá longe da época do que eles estão falando, porque o que tá acontecendo continua assim desde 1980. Mas eles trabalham muito pouco, né? O Roger não viaja avião. E essas coisas, então, é um show por mês, as duas, às vezes. Então, eles me chamaram. Quando eles me chamaram pra fazer a... fazer parte do DVD, era pra fazer a gravação especial pra MTV e ao mesmo tempo o CD pra gravadora. Então, foi feito, foi um pacote pra gravar o DVD, o CD e o Especial da MTV. aí foi legal, o primeiro ano foi legal. Aí depois começou a cair. Não é que não seja legal, é legal, mas trabalho é pouco. Então, eu faço outras coisas logo em ontem. Nos anos 80? Sábado eu toquei com o pessoal, quinta-feira eu toquei com o outro. Os caras do ano eu vou. O bonito é Freela. Que nem eu, nós somos Freela. Freelance.